No vídeo anterior eu expliquei a situação dessas datas, 20 de maio a 17 de junho, quem fez atualização nesse prazo entre os dias 20 de maio a 17 de junho, quem teve problemas de bloqueios, de suspensões, quem teve valores reduzidos, tudo isso, quem tem direito a retroativo e estava esperando sair, não saiu, quem fez essa atualização nesse prazo de 20 de maio a 17 de junho, esse dinheiro começa a ser liberado dia 3 de julho, ou seja, de segunda-feira em diante. Olha, se é antecipação, não tem nada a ver com antecipação, tá gente, não tem nada a ver com antecipação, antecipação vai acontecer para regiões onde estão acontecendo chuvas, muitas chuvas ou muita seca, Então, tem cidades do Rio Grande do Sul, cidades do Maranhão, cidades de Pernambuco, Bahia, algumas cidades do interior de São Paulo que vão ter antecipados os pagamentos devido ao estágio de calamidade pública, mas isso o governo confirma, tá? Então fique atento a isso, a antecipação só acontece nesse ponto. Agora, o que eu chamo a atenção é o que vai acontecer nesse mês, muita gente está questionando. Alex, o Vale Gás só no próximo mês, mês de agosto, né? Julho não tem Vale Gás, inclusive, se você não sabe, o Vale Gás que é pago o valor 100%, vai ser 50% a partir do próximo ano. A gente tem que fazer uma campanha para permanecer os 100%. Eu vou passar as dicas nos próximos vídeos para você e mais. Muita gente estava perguntando, Alex, eu nunca recebi o Vale Gás, tem regras para receber o Vale Gás? As regras são, estando dentro do Bolsa Família e com o seu cardínio nunca atualizado, então você tem todo o direito. Agora o governo é que seleciona, né? O governo seleciona. Hoje tem 21 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família, porém, 5.650.000 recebe o Vale Gás. No mês passado, mês de junho, havia uma possibilidade das novas vagas, cerca de 300 mil vagas. Estamos aguardando o governo confirmar quantas pessoas entraram no Vale Gás. Então, tem muita coisa que a gente precisa ficar atento. O 10º Terceiro Pernambuco está sendo pago, né? Foi pago nesse mês de junho. Quero alertar que mora em Pernambuco, porque teve muita gente reclamando que não recebeu o 10º Terceiro, né? E uma das principais regras era ter que receber, teria que ter recebido pelo menos 6 parcelas do Auxílio Brasil do ano passado, em 2022, que mora em Pernambuco. Só que muita gente recebeu 6, 7, 8, recebeu o ano inteiro e não saiu o 10º Terceiro. O que é que deve ser feito? A recomendação é procurar o CRAS e depois procurar a Secretaria de Assistência Social para explicar tudo isso, tá, gente? Lembro mais uma vez, aumento no Bolsa Família só há possibilidade em duas situações. Ou se você aumentar a sua família, tem gente aí, além de filhos, cria até netos que estão no Cade Único. Então, é a única maneira de você ter um aumento no seu Bolsa Família. Ou a gente lutar pelo 13º do Bolsa Família. Se for aprovado, vai ter aumento real. Caso contrário, vai rolar um, talvez dois anos com esse valor congelado do Bolsa Família. Isso é triste, né? Isso é lamentável. Deixa eu alertar você aqui, porque tem muita gente aí que está voando sobre essa questão dessa regra de proteção. O governo lançou uma ferramenta chamada CINIS e aí fez o cruzamento com o Cade Único. O CINIS, para quem não sabe, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lembro que no mês de maio e parte do período de junho, foi pausado os bloqueios do Bolsa Família por causa dessa implementação do CINIS ao Cadastro Único. O Pente Fino voltou agora e vai gerar muitos bloqueios do Bolsa Família. Deixa eu mostrar logo uma situação aqui em que você poderá ter um aumento. Como, Alex? Dá lá dentro do seu celular, no teu notebook aí, para você entender. Para você entender essa situação, tá? Eu quero que você fique atento a isso aqui. Gente, olha só. O governo diz, para ter aumento do Bolsa Família, é necessário isso daqui, ó. Valor extra de R$ 150,00 para crianças de até 6 anos de idade. Você pode ter o aumento no seu Bolsa Família, se você tiver crianças de até 6 anos. Outra situação é se você tiver crianças a partir de 7 anos até 18 anos, incompletos, né? Adolescentes e jovens têm um aumento de R$ 50,00 e aí aumenta o seu valor. E o outro ponto, né? Outra situação trata-se do valor extra de R$ 50,00, que é pago às gestantes. Então, você tem um aumento no Bolsa Família nessa situação, tá? Isso aí é regra, tá? O governo deixou bem claro. Aumentando o valor, para aumentar o valor do Bolsa Família, vai depender muito do tamanho da família, ok? Então, quanto maior a família, maior os valores. E agora o que é que chama a atenção? Olha só, gente, presta atenção, os bloqueios estão voltando. Vai ter aí um segundo grupo de bloqueados e também cancelados. Olha só, famílias que não estão cumprindo as regras de condicionalidade de saúde, como vacinação dos filhos, pesagem, mulheres grávidas que não fazem exame de rotina, como pré-natal, e ainda a questão da frequência escolar dos filhos. O ministro, o senhor Hélio Dias, ele deu uma declaração sobre essa questão. Disse que vai ter bloqueios porque as condicionalidades, tem muita gente que não está cumprindo, e aí ele deixou bem claro, quem não cumpriu as condicionalidades vai passar por esse pente fino, e aí vai ser bloqueado ou até cortado. O ministro Hélio Dias, na ocasião, ele também falou sobre de zerar a filha de espera. Tem muita gente na filha de espera que tem um desejo de entrar no Bolsa Família, e ele deixou bem claro que vai zerar. Ele deu uma entrevista dizendo que a expectativa é grande para zerar essa filha. Inclusive foi uma promessa do próprio presidente Lula. O presidente Lula, para quem não sabe, prometeu o Desenrola Brasil, cumpriu, vai começar agora em setembro, o Desenrola Brasil, e também lançou, prometeu o Bolsa Inclusão. Aliás, o Bolsa Internet, que ainda está só na promessa, ainda não foi cumprido esse valor. Para quem não sabe, quem paga hoje a internet, o governo quer ajudar com descontos de 50%, 65%, como funciona hoje com a energia social. Tem gente aí que tem um desconto muito bom. Então, a internet, o Bolsa Internet também será lançado. Agora, o que a gente vem acompanhando é, presta atenção, olha no teu celular, no teu notebook, olha só os sites que estão falando sobre uma possível saída do ministro Hélio Dias do Bolsa Família. Por exemplo, do CNN diz que, por apoio, Planalto avalia Ministério do Bolsa Família ao PP, Partido Progressista. A cúpula do partido é contra a entrada dessa sigla na esplanada, mas deputados ponderam que a pasta do desenvolvimento regional seria uma proposta irrecusável. Então, o ministro Hélio Dias poderá deixar o cargo. Alex, será que isso é possível? Olha o que é que os sites estão falando. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Vou voltar com as informações, mas eu preciso passar essa informação para você aqui. Olha só, os sites estão dizendo o seguinte, segundo apurou a CNN, ainda não foi feito, mas assessores do governo reconhecem que a alternativa é avaliada. Integrantes do PP, Partido Progressista, dizem que o desenvolvimento regional seria uma proposta irrecusável. Caso o convite seja feito, o PP aceita assumir o posto. A hipótese mais provável é que o atual ministro Hélio Dias, olha, o atual ministro Hélio Dias do PT, seja acomodado em outro posto ministerial. Ou seja, ele poderá sair e ir para outro ministério. E aí o PP, alguém do PP poderá assumir aí como ministro do Bolsa Família. Pode acontecer isso, Alex? Pode. Na política, até boi voa, né? Bora voltar aqui, gente. Muita gente, inclusive, está dizendo, eu gosto do ministro Hélio Dias, outros dizem, eu não gosto do ministro Hélio Dias. A verdade é que muita gente conhece se gosta, se gosta ou não gosta. Muita gente está sendo ajudada, também muita gente está sendo prejudicada. Então, é difícil você agradar a todo mundo. Olha, o segundo grupo vai acontecer, o segundo grupo de bloqueados e cancelados agora, nesse mês de julho. E aí está chamando muita atenção. As mães solo, na verdade, as mães solteiras, né? O governo diz o seguinte, o governo recebe, está recebendo denúncias e também vai fazer os cruzamentos desses dados e vai pegar pesado com esse tipo de situação do Bolsa Família. Ou seja, a pessoa diz que é mãe-chefe e, na verdade, tem um companheiro e não é mãe-chefe. E aí eles vão colocar. Vocês lembram do que o governo tinha colocado de contratado fiscais, servidores públicos, para fazer esse tipo de investigação? Isso aí é para procurar, justamente, fazer visitas rotineiras e pegar muita gente surpresa. Então, é que o governo está preparando, né? Informação bem importante. Após receber a mensagem, que o governo está aí, vai começar a enviar mensagens, principalmente nesse mês de julho. Após receber a mensagem de convocação para comparecer ao CRAS, para atualizar informações ou resolver pendências, o beneficiário tem 30 dias para fazer isso. Caso não compareça no CRAS, nesse prazo, o benefício do Bolsa Família será bloqueado, tá, gente? E mais, após o bloqueio, o beneficiário tem 60 dias para resolver a situação ou o benefício será cancelado de forma definitiva. E após o cancelamento, o beneficiário tem 90 dias para resolver a situação ou será excluído do Bolsa Família. Ou seja, não teria nem mais chance de voltar. É o que o governo está preparando, né? Muita gente vai receber mensagens e aí, para atualizar. Então, está de volta o pente fino, muito grosso, muito forte agora no mês de julho. Aí vai seguir agosto, setembro até dezembro. É o governo, ok? Então, prepare-se para quem tem aí problemas de atualização. Ok, pessoal? Você já deu joinha, já deu like aqui. Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Ó, deixar bem claro. Quem tem interesse em trabalhar, a gente vai fazer uma grande campanha, hashtag, quero meu emprego, quero trabalho. No estado da Paraíba, o governador lá, o Geraldo, aliás, o João Azevedo, o governador do estado da Paraíba, ele fez uma parceria na segunda-feira da semana passada. Na última segunda do mês de junho, em parceria com o ministro Hélito Dias, parceria com o governo federal. E aí, abriu vagas em Atacadão e também nos AI6. Para quem não sabe o que é AI6, são telemarketing, são empresas que funcionam telemarketing. E aí, deu oportunidade para as pessoas que estão no Bolsa Família pudessem ter uma oportunidade de trabalho. E muita gente está recebendo o Bolsa Família e trabalhando carteira assinada. E não teve o bloqueio, não teve o valor cortado, porque ainda está dentro daquela regra, ou na regra de proteção, que recebe a metade, ou não atingiu os R$ 218,00 por pessoa. Então, essa proposta, a gente vai trabalhar também para que outros estados façam a mesma coisa. Ou seja, emprego para quem quer trabalhar. 5% dos beneficiários do Bolsa Família não podem trabalhar porque já são enfermos, precisam cuidar das crianças, enfim, já são de idade. Mas 90% dos beneficiários não querem passar mais por essa humilhação. É uma humilhação tremenda. Muita gente aí reclamando. Alex, eu nem pertenço era. Eu não tinha problemas cardíacos e estou tendo. Por quê? Tudo isso é suspenso, é bloqueado, é valor reduzido. Aí o governo diz, não, vá, faça atualização, dando tudo certo, a pessoa volta a receber e mais retroativo. Aí tem gente que recebe retroativo, tem gente que não recebe, aí fica aquele balaio de gato, enfim, é triste isso. Muita gente diz, eu preferi, você preferia trocar o seu Bolsa Família por um emprego e carteira assinada? Essa é a campanha que a gente vai fazer. Então, coloca aqui, eu quero emprego, hashtag, quero emprego no Bolsa Família, quero emprego no Bolsa Família. Comenta aqui, gente, tá? Outra coisa, vamos iniciar aí, reforçar a campanha do DSTC, hein? Porque, hashtag, quero DSTC do Bolsa Família para todo o Brasil, hashtag, quero DSTC do Bolsa Família para todo o Brasil. Se não, se não, se a gente não conseguir fazer essa campanha, se não conseguir vencer nessa campanha, lamentavelmente os valores ficarão congelados. E apenas quem tiver um aumento na família que poderão ter aumento nos seus valores. Repito, os valores do Bolsa Família, com o que o governo aprovou com essas regras, só vai ter aumento quem conseguir ter aumento na família, ou seja, se nasce um filho, se de repente você cria um neto, né? Se tem uma, enfim, quanto maior o número de membros na sua família, maiores são os valores, porque entra aí essa nova regra de R$142,00 por pessoa, né? E aí, uma família com cinco pessoas, de cara, tem direito, R$5,00 versus R$142,00, dá R$710,00. E dentro dessas cinco pessoas, se tiver uma criança, acrescenta mais R$150,00 se for menor de seis anos. E acrescenta mais R$50,00 se for uma criança maior de sete anos e até 18 anos incompletos. Então, o governo só diz isso. Quanto maior a família, maior o valor. Quanto menor a família, para nos R$600,00, ok? Então, a gente tem que lutar para que haja essas aprovações, tanto do 10 terceiro, quanto do emprego, né? Para quem tem interesse em trabalhar. Tem muita gente, eu já vi várias mãos dizendo, Alex, meu filho já tem 19 anos, já mandou currículo para todo canto, até hoje nunca foi chamado. Meu marido tem 48 anos, outra diz, tem 50, desempregado, Alex. Faz bico porque não consegue voltar ao mercado de trabalho, porque a gente sabe que é considerado que já é velho, né? Então, tem que mudar isso, né, gente? O governo tem que aprovar leis, está assim de projeto aí para ser debatido. Lamentavelmente, o governo agora está parando, né? Tem um recesso aí da Câmara Federal, Senado Federal, Justiça, tudo para. É triste isso, tá? Compartilhe esse vídeo, é importante. Dia 18, começam os pagamentos. 18, cai numa terça-feira, NIS 1. E aí, quem tem NIS 5 e o NIS 0, os pagamentos serão antecipados, porque caem na segunda. Quando cai na segunda, pega no sábado, sempre explico isso para vocês, ok? Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, compartilhe esse vídeo. Estou vendo muita gente nos acompanhando, que não deu joinha. Dá um joinha, gente, compartilha, tá? Bora participar dessa campanha, ok? Forte abraço, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.